Top Dicas Pesca Dinâmica Uma dica importante, como a gente está com tudo material ultralight, né? Vara leve, linha leve, o líder tem que ser proporcional. A gente está com um líder de 0,33 só. Então, isso sempre vai raspando um pouquinho com o peixe ou com as desenroscadas e tal. Um líder mais grosso, ele vai ficando fosco, raspado e não é tanto problema. Agora, quando você está com um líder bem fino, né? Deu uma raladinha, deu uma raspadinha, você vai lá, corta a pontinha aqui. Muitas vezes é coisa de tirar 5 cm do líder, amarra de volta. E daí você está com a parte reforçada para não perder a sua isca ou um peixe melhor que entre. Que vara que ele pegou esse peixe, Piotr? Então, a gente está hoje com todo o material ultralight para mostrar um lançamento, um blank de 8 libras, da F3, da Fish for Fun. Que ele, apesar de ser 8 libras, ele é um blank extra rápido. Tem a pontinha molinha, mas a parte de baixo dele é firme. Então, nos permite até com uma vara de 8 libras, fazer o pindoco com os camarões. A princípio era para pegar peixe pequeno, mas ele já pegou um robólo de quase quilo, né? Era para ser jacundar, peixinho miúdo, já saiu um robólo bonito. Vamos ver o que vem pela frente. E olha o detalhe dessas varas. É, esse é um cabo bem aprimorado. Tem bastante peças de enfeites, uma ergonomia bem especial. Enfim, é do gosto de cada um. Tem gente que gosta de projeto mais simples e gente que gosta de um projeto mais rebuscado. Essa vara, quantas peças tem? Essa é uma 6,6. 6,6. Você está com um molinete pequeno, com linha? Molinete 1000. Essa linha aqui, 008. 008. É menos de 0,10. E o Otávio está com o que vara? É o mesmo Blank, né? Por isso que é interessante a customização. Só que o dele é um projeto para carretilha, né? Um fixador esqueleto, um tudo aliviado. Mas é o mesmo Blank. Um Hill City já bem diferenciado, mais moderno, né? Isso, isso. E tudo levinho. Tudo para bater com o projeto do Blank. Então, se você quer material customizado, feito do jeito que você quer, você tem que pedir para o teu customizador exigir o Blank F3, Fish for Fun e todos os produtos da Fuji que a Mouro distribui. Importante também, antes de começar a pescar, como eu falo sempre, Otávio, segura a pontinha aqui para mim. Vamos regular o freio, ó. Ó, tá meio apertado, vou soltar um pouquinho, ó. Aí tá bom. Então, já estava meio regulado. Regular tanto na carretilha como no molinete o freio antes de pescar. Senão, um peixe que nem do Otávio não ia trazer e estourar a linha, né? A tua sorte que o Petro já tinha deixado regular na carretilha. Não, eu estava fino aqui, o material. O material primeiro. Olha lá. Não é grande, mas é o que valoriza o materialzinho aqui. Opa! Aê! Boa, Petro. Obrigado, tá vendo? Tipo, peixe de sadio, né, Petro? Tá tudo certinho nele. O detalhe do camarão, laguninha, qual que é esse? Tudo certinho. Esse é o Nano. Então, tá aí, gente. Mais um robalhinho aqui. O Otávio já foi sortudo de manhã cedo. Eu já estou com os sapatos com o pé quente aqui resolvido, mas tem um cara que está pé frio aí. Está sapateirão aí, argolado. Vamos ver se depois os comerciais ele pega alguma coisa aí. E eu tenho prazer quando eu levo as fuma de pesca dos meus parceiros. Tem gente que fica brava, né? Tem. Oi, oi, oi. É, porque está muito vivo. É isso aí. É isso aí.